Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o fã de Mario e hoje eu trago um vídeo de atualização pra vocês, pois também me interessa né, afinal eu tenho a rede social e utilizava no meu server, mas é atualizando pra vocês sobre o PokéCode. Bom, hoje eu acordei né, fui jogar um pouco de PokéCode, e aí recebi a notícia que estava em vários servers, ele foi desativado. Eu até tentei entrar aqui, porque eles copiaram e colaram a mensagem traduzida né, do criador, dos moderadores, do bot, e eu vou conseguir entrar no server oficial. E ele caiu de novo. E até o server tá um pouco instável, mas eu gosto de ter uma fonte mais confiável né, os próprios criadores escreveram que o server ia desligar, porque tava dando muito trabalho depois de dois anos e meio. E tals. Aqui, vou entrar um pouco no meu, embora tá um pouco... Não, esse não é o meu, um pouco desativo. Abriu o PokéCode. Tá, aí anúncios. E caiu. Você vê, até o server parece que tá meio instável. No PokéCode. O PokéCode está desligando. Olá todo mundo. Desculpa que efetivamente, agora né, nesse momento, foi hoje às 10, o PokéCode está desligando. Foi uma jornada selvagem, indo pelo projeto aprendendo a fazer os códigos né, pra um dos maiores bots de discódigo, que tem quase 1.3 milhões de servidores né. Por isso que eu gostaria de dar um enorme obrigado para todos que tornaram possível e compartilharam o bot com seus amigos. Infelizmente, o crescimento inesperado dá muito trabalho e stress. Eu devo imaginar como é. E depois de dois anos e meio mantendo e dando update no bot, é com o coração pesado que eu decido trazer um fim para esse projeto. Muito obrigado mais uma vez por nos juntar a nossa jornada né. Se você tiver alguma dúvida ou questão ou pergunta, esse suporte.pokercode.com, o e-mail, vai continuar ativo até 1º de julho. E o pessoal reagindo aqui né, que isso é triste. Não sei quem reagiu com isso aqui. Vou reagir com um, chorando. Porque todo mundo indicou com um, regional, W. Não sei porquê. Mas é viu, essa aqui é a mensagem oficial. Vou até copiar para depois voltar no meu server, depois eu traduzo para o pessoal de lá. E vou até mostrar aqui ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante no deles. Aqui são só updates né. Nossa, nem... Nem dava muita impressão. Eles iam desligar. É, a gente espera que seja desligado. Provavelmente não é cara. Eles vão desligar o bot. Aqui tava um pouco desativo. Mas ó. O pokecord tá desligado. Praticamente todo o server. O pokecord até sumiu aqui. Aqui ó. Pokecord. Eles desligaram. Aí a última coisa que eu tinha feito foi nesse server aqui ó. Tipo, eu tava tentando me capturar o Alcelbo. Aí não tava dando. Eu achei que eu tava botando pra fixe errado. Aí eu fui pesquisar. Aí eu rip pokecord. Tururu. Eu ainda não avisei no meu server. Mas é porque eu tô gravando esse vídeo. Isso é triste, né? Ou seja, o pokecord foi desligado. O pokecord foi desligado e... É isso, né cara? É triste porque a gente usa o nosso progresso, né? No jogo e tal. O pokecord. Tinha um cara que começou ontem. Ele ficou mal bolado aqui ó. Comecei ontem e tava curtindo. Aí eu falei de outros bots que podem ser. Um que ninguém conhece. Mas é muito similar ao pokecord. É o pokemaster. Se você quiser um substituto. Mas sim, a gente tá de luto pelo pokecord, né? Meu bot pokeverse. Mew é o mais diferentão assim. Porque ele é mais baseado nos jogos e tal. Se você quiser algum substituto. Só que isso aconteceu. Pokecord. Rip. Aqui tá a mensagem oficial. Eu consegui entrar no server. Tá meio estável. Ele ficava desligando toda hora. Mas é. O pokecord foi desligado. Outra coisa que eu gostaria de lembrar é que... Entrando nos sites agora, né? Pra adicionar o pokecord ao server ou o site oficial. Aqui tá falando uma pequena descrição, né? Do pokecord. Tá falando. Agora em dia 30 de maio de 2020. A gente sente muito anunciar que o pokecord foi desligado indefinitivamente. Então, é. Parece que não é trollado. Realmente. Tô desligando o bot e isso é triste, né? E quando você vai no site de adicionar o pokecord o seu server da VOLT. Da esse famosinho erro. Bom, aí pelo menos dá pra você se juntar ao server ainda. Embora ele tá meio instável. Eu acho que eles vão deletar, né? Afinal vai ser o server oficial de uma coisa que tá sendo deletada. Então... Acho que o piso também estava. Eu consegui me juntar. Mas é isso. Então... Muito obrigado e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.